Sofia Sofia Ui, és maior do que eu pensava Quem é tal Sofia, tudo bem? Olá Sofia Eu não sou a Sofia, a Sofia está ali Pois, tu és o Cristiano Ronaldo, o jogador de futebol com mais fãs em todo o mundo Sim sou eu Ganhaste 5 bolas de ouro, 2 prémios FIFA Marcaste 636 colos Estás bem informada Sou inteligente Tenta dizer isto Sim Sim Sabes que Sofia vem de sabedoria Que fiz Ela sabe tudo o que nós queremos Lê a minha mente Lê e por wi-fi Não existe nenhuma box que funcione por wi-fi Existe, existe, olha para ela Não deve ser real, é um holograma É real, é É real e portátil Não é possível Tu tens cabos É claro que não, estragaria a minha imagem Muito bem Segundo a pesquisa Tu também dás importância à imagem Um bocadinho, não muito E tu? Dás um toque à tua imagem antes de sair? Não A minha imagem está programada assim És bonita, mas podias fazer um upgrade para 4K 4K? Olha E ficar com uma imagem tão bonita como a Sofia É que isto foi feito para pessoas Música Música